Santos mereceu a vitória. Boa aí, vamos fazer a nossa tier list, né? Vamos! Que você teve do último jogo. É aquilo, se for zoado, vai ser cobrado. Agora jogou, vamos ser honestos e justos com quem jogou também. É isso aí, porra. Mas o bagulho é, sabe qual o ponto? Está ao contrário de novo. Tem Santista aí, deve ter Santista falando que eu achei que foi um absurdo. Eu participei hoje do Cancelado, esse cara falou. Você acha que a torcida do Santos é de Lopes ou Tim Soteudo? Eu falei, não tem Tim de Lopes, não. Eu sou Santos. Eu torço para Santos. Eu não fico pagando pau para jogador, não. Eu torço para o meu time. Vou defender os jogadores que tem que defender. Por exemplo, Marcos Leonardo, que muita gente critica e eu sempre defendo, porque o moleque resolve. Fez 50 gols na carreira, como profissional ontem. Tem os números dele aí, desde 2022, do Sub-23. Ele tem mais gols que o Vinícius Júnior, que o Rodrigo. Jogando numa merda de time. E vocês ficam cobrando o cara errado, que é quem resolve. É complicado. Ganha esse moleque que salva fazendo gol. Ou o nosso goleiro, que para mim esse é o 10, é o craque. O grande craque do Santos é o João Paulo. Que não se esconde, não tem medo da porrada, vai para cima, joga e salva. Ontem também fez um monte de defesa. Mas não precisa ele estar lá. Ele que defendeu o lado de gaveta, não foi? É isso. Não tem essa de Tim de Lopes ou Tim Soteudo, não. O bagulho é pelo Santos. Se você está puto que os jogadores estão sendo cobrados, é porque você gosta mais de jogador do que o seu clube. Então é isso. Poucas ideias. Jogou bem. Vamos elogiar. Agora tem 12 dias até o próximo jogo. É só torcida, pensamento positivo, falando bem, dando confiança. Vamos apoiar. Se der uma derrapada, eu estou aqui para cobrar, que eu não vou deixar vocês manchar a história do Santos. Não vou. É isso aí. Bora. O Casimiro fez um desse de pão. Eu amo ele. Cada um na sua, no seu nicho. O primeiro estava escrito divino. Ele colocou uma hóstia. Eu queria ter tido essa ideia. Mas a hóstia é pão? É feita com... Acho que é farinha, não é? É carbo. Por isso o Marcos... Marcelo Horace não come. Entendi. Vamos então, Murilo Moraes. Foi o jogo de ontem. Bom, João Paulo... Mas não era para estar onde está. Agora a gente não sabe nem onde os caras estavam, né? Não ia ficar exatamente da última vez. Eu acho que não dá para ficar. Não sei se... Calma que a gente fez uma nova exatamente para ter a escalação certinha e tal. Porque não tinha o presuntinho. Mas a gente tem aqui a antiga também para mostrar para vocês. É, porque na minha cabeça é só tirar. O cara está em um tal lugar, a gente põe em outro. É, vamos lá. Mas eles têm ali, ó. Mas tudo bem, vamos lá. Organiza, organiza aí do jeito que estava a outra azeitona. Já mostra para a gente do jeito que estava anterior. Isso, isso. E quando você vai ajeitando... Queria dizer que o Porchat passa bem, tá? Desculpa. Você não merecia isso, tá? É. Teve nada a ver com o rolê. Mas você era o primeiro objeto que estava na minha frente. E que eu pensei que merece ser jogado para longe. Sim, porque tinha a opção. Era o Porchat e um copo de vidro. Então, na dúvida, ficou o Porchat. Talvez se tivesse o Porchat ali, na minha frente, eu tacaria o copo de vidro. Calma aí, meu. Você acha que o presuntinho vai salvar a rueda do presidente? Não, esse presidente aí, meu Deus do céu. É o que o Adermir Quintino falou lá, desabafou também. Falou... Olha lá, tem aí certinho. Isso aí foi da semana passada, certo? Exato. Esse é o print de como estava fazendo. Então já organiza do jeito que está. É, eu não entendi nada. O Murilo pediu para você fazer, né? Estamos fazendo isso. Só um segundinho. Boa, boa, valeu. Entendeu. Nosso presuntinho, pô. Respeita ele. Presuntou. Presuntinho. E aí, o Peixão ganhou. Agora, hoje, tem que secar a porra do Goiás. E aí, o... E o América também. Goiás e Flamengo. Goiás e Flamengo. Tá molhado, né? É o que é o Bragantino hoje também. Renata vai tirar umas cartas aqui pro jogo Goiás e Flamengo. Daqui a pouco. Não sai daí também. Porque há algum tempo, inclusive, isso é uma coisa que está rodando aí nos grupos do Santos e tal. A nossa taróloga, Renata, ela tirou nas cartas. Quanto tempo faz? Tem uns dois meses. Um mês e pouco. Não sei. Que perguntando se o Santos iria cair ou não. 75% de que não iria. Exatamente. Vamos jogar hoje novamente, depois dessa vitória que fazia tempo que não vinha. A nova era, né? Pra ver a nova era, o presuntismo. Pra ver como que tá o astral do presuntismo com a carta, com o time, se vai dar tudo certo. Então daqui a pouco, de novo, prepare o seu coração, que a Renata vai tirar nas cartas. E da última vez, lembre-se que deu 70% que o Vasco iria cair. Vamos tirar do Vasco também. A nova era do Vasco também. Porque não tava... Exato. O novo Ramonismo aí, ó. O Ramonismo. Ramonismo 2.0. É, a família Dias lá no Vasco. E você sabia que Ramon, em espanhol, é presunto? Exatamente. Os dois estão fechados. Boa, porra. Os dois estão fechados. Agora o presunto vai salvar o Brasil, hein? Foda-se a picanha. Não, o bagulho é presunto. Chupa a picanha. O bagulho é embutido, porra. Vamos pro presunto, caralho. Aí tá certo. Agora, azeitona, você tá fazendo ainda? Estamos terminando de montar. Ah, tá bom. Você tá terminando de montar. Enquanto isso, o que os ONGFs tão falando aí? Deixa eu ver o que os ONGFs tão falando. Boa tarde, né, Lili? Boa tarde pra vocês aí. Sejam bem-vindos. Já, já. O tema de hoje é o roubo, né? Da história do futebol. E, coincidentemente, o time mais ajudado da história do futebol foi novamente ajudado ontem, né? O Milton Bittencourt tá falando aqui. Sou corintiano e te digo que ontem foi muito pênalti pro Grêmio. Tem que ver se o juiz de vídeo não apostou no empate do jogo. E o jogo era contra o Bahia também, um baita de um time maço. E aquele técnico lá ontem, do jogo do Corinthians e Grêmio, foi o mesmo técnico que assaltou o Vasco lá contra o Palmeiras. Mesmo juiz. Foi o mesmo lance. Decidiram lá no VAR lá o que ia acontecer e o juiz não foi nem na tela ver, não. Foda-se. Você acha que o Vasco foi assaltado contra o Palmeiras? Eu acho que foi, pô. O Vasco não ia perder aquele jogo nunca na vida. Tava jogando bem, tava sabendo... O Vasco joga com quem agora? Quinta-feira. Curitiba. Curitiba em casa. São Januário. É pra enterrar o Curitiba de vez, né? É isso também. É pra ganhar do Curitiba e ganhar do América o jogo atrasado e sair da zona de rebaixamento. É, e ganhar do Curitiba e enterra o Curitiba. Agora, imagina se dá uma zebra o Curitiba. E o América é fora, né? É o jogo mais difícil. O Curitiba tem obrigação de ganhar, né? Não pode dar mole. É o jogo mais difícil. É o jogo mais difícil. É o jogo mais difícil.